You learn how to love again I will make you believe again We won't step closer to forever I will make you believe again Closer to forever Oi, cara de boi! Você já parou pra pensar em como seus pais se divertiam quando eles eram crianças? Celular? Computador? Playstation? Não! Naquela época não existia nada disso E acredite, tudo era muito mais divertido do que é hoje Mesmo sem todas essas coisas aí E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer os mesmos brinquedos Que seu pai fazia quando era criança Sua mãe fazia quando era criança Sua avó fazia quando era criança E o melhor, sem gastar nada Essa é uma série diferente, então se vocês gostarem e derem um montão de joinha Eu continuo com ela trazendo ainda mais brinquedos 50 mil curtidas e eu já volto com um outro vídeo da série, beleza? Se inscreve aqui embaixo também se você acabou de chegar E vamos nessa! O nome desse jogo é Cai Não Cai E ele é muito divertido, vocês já vão descobrir o porquê Pra fazer ele você vai precisar de uma garrafa pet Eu tô usando uma de Coca-Cola de 2 litros Você pode usar o que você quiser E aí você vai tirar o lacre da garrafa pet E vai precisar de alguma coisa que você possa esquentar Então tem que ser de metal E que seja redondinho, então eu tô usando uma chave Phillips Dessa de você apertar parafuso E aí pra fazer os buraquinhos bem redondinhos Você vai esquentar essa chave em cima de uma vela Ou em cima do fogão Ou alguma coisa assim que deixe ele bem quentinho E você vai fazendo vários buraquinhos Não esqueçam das partes que eu falo que você tem que mexer com fogo Pra você pedir a ajuda de um adulto Não vá mexer com fogo sozinho em casa Que é muito perigoso Faça os buraquinhos na garrafa De uma forma que passe depois os palitinhos de churrasco Que a gente vai passar de um lado pro outro nessa garrafa Enquanto isso eu botei o meu irmão pra pintar essas tampinhas de garrafa Pra ficar bonitinho né Pra gente deixar o negócio enfeitado Pra guardar depois Ficar lindo E pra ele se divertir também E aí você vai pegar um pacotinho de palitinho de laranjeira Palitinho de churrasco Esses compridinhos E vai enrolar a ponta com fita Pra você não se machucar depois Eu tô enrolando a parte de trás também Essa parte é só pra ficar bonitinho Pra não ficar uma parte com ponta Outra parte sem ponta E aí é só você espetar em todos os buraquinhos Que a gente fez na garrafa E colocar um monte de bolinha de gude E essa é a brincadeira Você tem que tirar o palitinho Sem deixar cair as bolinhas de gude Você pode jogar esse jogo em quantas pessoas você quiser E aí você deixa um pouquinho de bolinha de gude pro lado de fora E conforme você vai vendo que vai caindo Você pega essa quantidade e coloca dentro de um copinho Aí no final do jogo Quando tiverem caído todas as bolinhas Vocês vão contar E quem tiver mais bolinhas Perder o jogo Que criança Pelo menos eu sempre quis ter um joguinho de dardo Alguma coisa que eu pudesse atirar Quando eu era criança E agora eu vou mostrar um jeito bem fácil E bem barato de você fazer isso Pra isso você vai achar alguns balões Desses de festa de aniversário Mesmo simples Eu tô enchendo mais ou menos uns 10 Mas você vai encher quanto você quiser Encha todos eles Amarre a pontinha E separe Aí em alguma parede Em algum lugar Eu tô pendurando na porta Você vai colocar a cartolina Que vai servir de base Pra você colocar os balões Que serão os alvos Então eu tô pregando ali Com durex e tal O bom é que depois que você estourar Todos os balões Você pode pegar Encher mais E colocar E sempre alimentando esse seu alvo E aí eu testei várias maneiras diferentes De fazer um dardo Que funcionasse Que realmente estourasse os balões E a maneira mais certa De fazer isso Foi com 3 palitos de laranjeira Então eu cortei eles Deixei eles no tamanho menor Porque o palito é muito comprido Então eu cortei mais ou menos na metade Cortei um crepom assim Redondo De um tamanho meio grande Assim de uma palma da mão E coloquei em cima Pra ele fazer esse efeitinho aí Pra ele dar uma resistência no ar E aí prendi com fita E agora eu vou grudar Os outros dois palitos Nesse palito mais longo Que eu deixei Também estou prendendo Tudo com fita Então vocês estão vendo Que é tudo muito simples E muito rápido E essa parte Onde os palitos se encontram Eu também coloquei Um pouquinho de adesivo verde E ficou bem bonitinho E aí é só você atirar E estourar os balões E esse é um dos brinquedos Números já que eu vou usar 5 garrafas Mas você pode usar 7 Pode usar 10 Pode usar quantas você quiser E aí eu vou prender esses números Com fita Nas minhas garrafas Eu estou fazendo algumas garrafas vermelhas E outras azuis Só pra dar um tchan mesmo E aí eu resolvi colocar um pouco de papel crepom Dentro das garrafas Pra ficar decorado Só que aí eu percebi Que não fez muita diferença Ficaria mais bonito Se as garrafas fossem transparentes Então nas outras eu nem fiz Coloquei um pouquinho de papel crepom Na ponta E cortei assim ó Pra fazer uma franjinha Pra fazer a minha bola de boliche Eu coloquei uma buliquinha Que é pesadinha Dentro de uma folha de papel Dessas papéis normais Em folha sulfite E enrolei ela no papel crepom Pra ficar colorido e bonitinho E enrolei esse papel crepom Com esse papel sulfite Com essa bulica Em um pouco de durex E fui apertando Enrolando Até deixar ele o mais redondo possível E aí tá pronto gente É só você organizar As suas garrafinhas E jogar Até o Bart entrou nessa brincadeira Só que ele não acertou nenhuma Ui É ruim Esse é um brinquedo Muito, muito, muito antigo E eu tenho quase certeza Que se você mostrar Para os seus pais Eles já vão ter brincado Com ele há muito tempo atrás Eu tinha um monte desses E eu adorava fazer E agora eu quero passar Essa informação para vocês Você vai precisar De duas garrafas Podem ser pequenas Igual essa que eu tô usando Ou podem ser garrafas Grandes de refrigerante Vão ser duas garrafas E você vai cortar A parte de baixo delas Vai ficar com duas partes de cima E aí você vai pegar Uma corda resistente Eu tô usando Corda de varal Mas você pode usar Barbante e tudo mais Quanto mais resistente a corda Mais tempo vai durar O seu brinquedo E aí você vai encaixar Uma garrafa na outra Desse jeito Eu abri uma casinha ali Para ela ficar mais encaixadinha E não ter que ficar amassando E apertando E tudo mais Para deixá-las bem grudadinhas Eu tô passando fita Mas você pode fazer a decoração Da forma que você quiser De verdade Usem a criatividade de vocês E surpreendam-se E agora para aprender Você pode usar também Enrolo de papel higiênico Você pode usar várias coisas E eu tô usando Palitinho de sorvete De picolé Para não ficar o fiozinho Aparecendo e machucando o dedo Eu vou enrolar Todo esse palito Com fita Para ficar bem mais macio De pegar também Bem mais fácil De apertar com a mão depois E aí se você deixar assim Quando você girar a garrafa De um lado para o outro Ela vai acabar batendo nos dedos E vai machucar Por isso eu peguei uma espuma Dessas assim ó Retinha Eu nem sei onde que eu compro Mas eu acho que compro de papelaria Porque essa daí eu recebi Numa encomenda Veio dentro de uma caixa E eu tô enrolando assim ó E aí prendendo com fita Então é importante você ter algo Que pare a garrafa Antes dela chegar no seu dedo E aí é só você ir lá para fora E brincar, brincar, brincar E brincar É muito divertido gente Chega a dar uma adrenalina até Porque dá a impressão Que vai voar a garrafa Na cara de alguém Mas não vai Relaxa Um beijo Tchau Tchau